Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Meu nome é Moisés Eudoro, você está aqui no MDTLE e hoje nós vamos para um MT Reage, tá? E o que eu fiz? Eu digitei aqui no Google, no papai Google aqui, né? Pano de prato, passo a passo. E passou todos esses panos de prato aqui, aí eu, o que eu fiz? Eu escolhi dois e vamos assistir agora. O primeiro que eu escolhi é esse aqui, ó. Não, foi esse aqui. Então vamos lá. Olá pessoal, tudo bem com vocês? E hoje eu estou com o Ricardo aqui do meu lado, porque quando vocês pedem algo aí do outro lado, a gente do lado de cá tenta atender da melhor maneira. E vocês pediram na nossa última live que vocês queriam ver o Ricardo fazendo um passo a passo para o dia dos namorados, lançaram até a hashtag, não é isso? Então atendendo a pedido de vocês, nós decidimos trazer hoje o passo a passo, sabendo que foi ontem o dia dos namorados. Mas eu te garanto que essa ideia você vai poder usar em qualquer época do ano, não somente no dia dos namorados. Então conta para elas aí, Rica, o que você trouxe para elas dessa vez? Então, dessa vez, dessa primeira vez, eu vou trazer um pano de prato com barrado e com viés. Pois é, gente, ele prendeu viés. E é muito fácil, porque se o Ricardo costurou pela primeira vez um pano de prato e colocou um acabamento em viés, você que é da costura criativa, que está começando agora, também vai conseguir. Então vamos conferir o passo a passo que o Ricardo trouxe hoje para vocês. Oi, gente, eu sou a Fernanda Leal. E eu sou o Ricardo. E nós estamos aqui, no Baifeta, Elie. Vamos ver como vai ser. Para esse projeto, a gente vai precisar de pano de prato, faixa de tecido, alfinete e viés cinderela de 12 milímetros, além da máquina de costura. Então, eu já passei no ferro e com a margem de 1 centímetro e agora eu vou usar o ponto zigue-zague. Se você for usar o ponto reto, você tem que fazer mais uma dobra aqui, ó. Desse jeito. Gente, então, eu estou aqui, ó, mostrando como ficou a minha primeira panela. Já estou com o meu pano de prato aqui. Ele mede 49 centímetros de largura e eu já fiz aqui a minha bainha em zigue-zague. Agora eu vou pegar, então, olha, duas faixas de tecido. A Fê escolheu a composição. A trama desse tecido é diferente daquela que eu uso, desse pano de prato. Não é ao pé de galinha, mas é um pouquinho mais fechadinho. Ela tem 8 centímetros de largura e 56 de comprimento. Por quê? Porque eu preciso de uma margem para fazer a dobra aqui, tá vendo? Aí você vai colocar direito com direito. Vai alfinetar, caso você não tenha experiência assim como eu. E eu vou fazer a costura aqui com a distância de um pé de máquina. E a faixa ficou assim. Se você for usar apenas um tecido, você corta com 15 centímetros de largura. E a sobra aqui nas laterais tem sempre que sobrar 3 centímetros para cada lado. Agora chegou a hora de posicionar a faixa junto ao pano de prato. Você vai pegar a parte que não tem bainha no seu pano de prato, vai virar do lado do avesso, assim. Vai alinhar com essa parte aqui ao avesso, olha, e vai alfinetar. Depois de alfinetado, agora a gente vai fazer a costura com o pé de máquina. Ah, é importante. Essa sobra aqui, ó, a gente vai dobrar para poder fazer a costura com o pé de máquina. Porque essa dobra já vai dar o acabamento. Costura pronta. Agora nós vamos tirar os alfinetes e virar o tecido para frente. Essa dobrinha aqui, ó, é para dar esse acabamento. E na parte de trás, ele vai ficar com essa margem aqui de tecido. Então a faixa ficou assim, já está tudo alinhadinho, direitinho. Olha, aqui está a parte de trás, olha. Pronto para a gente fazer o acabamento. Aqui eu vou fazer uma margem de segurança, está vendo? Porque eu vou colocar viés. Eu vou aprender a botar viés. E eu vou usar esse viés aqui, ó. É o viés da Cinderela, xadrez de 12 milímetros. Eu vou colocar ele assim, olha. Vai ficar lindo! Eu vou colocar ele assim, olha. Então pessoal, olha. Já fiz aqui a costura de segurança, olha. Vocês podem ver aqui, olha. Já alfinetei tudo para deixar tudo alinhadinho para vir com a costura. Uma dica que eu vou dar para vocês é não costurar, não fazer a costura de segurança até o final. Porque a gente pode pegar o viés aqui, ó. E colocar aqui assim, está vendo? Agora mais perto está parecendo que é o pé de galinha assim, viu gente? Aqui, está vendo? Os pezinhos aqui, ó. Eu acho que esse aqui é o pé de galinha assim. Volta para melhorar o acabamento. E uma dica que a Fê me deu é que eu vou fazer a costura agora aqui, ó. Nessa posição aqui para prender tudo. Com o ponto de zigue-zague. Porque ela vai esconder os errinhos aqui da minha primeira costura. Então vamos ver como é que eu faço? Bora costurar! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, e assim ficou o resultado final da peça. Olha só, eu utilizei o viés, que muitas pessoas têm dificuldade, né? Mas eu acho que para um primeiro trabalho, acho que foi até satisfatório, né? Então, eu espero que vocês comentem aí, se gostaram. Tá, deixa eu comentar aqui. Olá. Olá. Fernando. Estou reagindo com meus inscritos ao seu vídeo. E vou deixar o link para eles se prestigiar. também. Parabéns. Pelo belo plano de prato. Então, eu vou pôr as carinhas aqui. E comenta. Agora nós vamos ver outro vídeo. Eu vou deixar o... Vamos lá. Vamos lá. Eu vou deixar aqui. Tá o link. Vamos ver isso aqui agora. Esse aqui é o canal da... Da Letícia... Letícia Nojosa, Arte e Costura. Arte de Costura. Oi, oi, pessoal. Eu sou a Alê, da Ateliê Letícia Nojosa. E eu criei esse canal para mostrar um pouquinho do meu conhecimento na costura criativa. Aqui vão dar dicas, passo a passo. Então, eu espero que vocês gostem. Hoje eu vou iniciar mostrando um passo a passo de dois modelinhos de pano de prato, usando a cianinha como aviamento. Então, bora lá aprender? O pano de prato que eu utilizo é o Atenas, da marca Ober. Ele tem 66 cm por 40 cm. E para fazer esses dois modelinhos de pano de prato, nós vamos precisar de dois cortes de tecido na medida de 15 cm. Esse aqui para a estampa principal. Eu escolhi essa estampa da Fabricarte, achei que está bem bonito, assim, floral. Dois cortes de tecido na medida de 8 cm de largura. Dois cortes de tecido na medida de 5 cm de largura. E aqui eu tenho duas cianinhas, que eu escolhi dessa cor lilás, que eu achei que tem tudo a ver aqui com essas combinações. E aí, no comprimento, como a gente faz? O meu pano, ele tem aqui ó, 40 cm de largura. Então, o que eu faço? Eu sempre me baseio em cortar essas barrinhas aqui para o pano de prato, dois dedinhos maior, dois dedinhos, dois dedinhos e meio maior do que o meu pano de prato. Sim. Tá ok? Então, agora vamos lá para a montagem dessas barrinhas. Vamos fazer o primeiro modelinho de pano de prato? O que nós vamos fazer? Eu vou pegar aqui, essa parte vai ficar em cima aqui da estampa principal. Eu vou costurar a cianinha aqui no começo, olha. Aqui você se baseia assim ó, em não deixar ela passar aqui desse barradinho. E vamos passar uma costura no meio aqui dela, dando retrocesso até chegar aqui no final. Vou mostrar aqui para vocês como nós vamos fazer. Costura feita ó, vai ficar assim, bem no meio aqui da cianinha. Ela costura primeiro, tá vendo gente? É o que nós vamos fazer. Eu já ponho junto no que está fazendo. Vou pegar aqui a estampa principal. E aí, se a sua estampa tiver uma direção, a minha aqui não tem muita direção. E você toma cuidado para não ficar de ponta cabeça quando for costurar aqui essa outra parte aqui do barradinho. O que nós vamos fazer ó? Eu vou virar aqui para ficar frente com frente. Para ficar tecido frente com frente. E aí, eu vou passar uma costura aqui ó, com um pezinho de máquina, bem no começo. Aí, não esqueçam de dar o retrocesso no começo e no final. Como você se baseia o pezinho de máquina? É o tamanho do seu calcador, tá ok? Prontinho, já está aqui costurado ó, vai ficar assim na parte de trás com o pezinho de máquina. E aí, quando a gente for no ferro, a gente vai virar aqui ó, a cianinha para trás. Vai ficar dessa forma no pano de prato. Olha que bonito que fica. E eu vou reservar aqui agora e vou mostrar para vocês como vamos fazer o outro modelinho de pano de prato. Eu vou pegar aqui agora a estampa principal e eu vou costurar a cianinha na estampa principal. Tem pessoas que gostam de costurar direto já assim ó, coloca a cianinha aqui, coloca o outro tecidinho de composê e já passa a costura. Mas eu acho melhor, para ficar bem certinho, é costurar a primeira cianinha e depois costurar o outro tecidinho por cima. Tá ok? Então, vai ser da mesma forma. Costurando aqui ó, na beira, sem deixar passar aqui do tecido para ficar bem certinho. Ela vai deixar a cianinha no meio. Cianinha costurada aqui no nosso segundo modelinho de pano de prato. E agora o que eu vou fazer? Eu vou costurar aqui, com um tazinho de máquina, o outro tecidinho aqui que eu escolhi de composê. Olha que vira, né? E nós vamos colocar aqui ó, frente com frente. É legal. Vendo aqui ó, frente com frente. E vamos passar uma costura com um tecidinho de máquina. E agora o que que a gente faz? Ó, vai ficar essa sobra aqui né, que fica, quando a gente costura. Tem que vincar. E aí, eu vou virar essa sobrinha para o lado de baixo aqui, em direção à estampa principal ó. Como é tricolinha. E aí vai ser feito aqui na frente ó, a cianinha vai ficar assim. Olha que bonito que fica. E aí, isso daqui a gente passa no ferro ó, todo virado para baixo. Sim. Para assentar bem e vamos passar uma costurinha daí, bem na pordinha aqui para rebater. Tá ok? Já vou aproveitar também e vou passar no ferro essa cianinha aqui ó, do nosso primeiro barradinho. Vou virar aqui para trás ó, no ferro, para ela ficar assim. Prontinho ó, já assentei bem aqui no ferro ó, vai ficar desse jeitinho. Tirar a mão grande é só passar a mão. Nesse aqui, eu vou passar uma costurinha, como eu falei, aqui bem na beiradinha. Rebater. Fica uma costura bem perceptível ó, bem na beiradinha. E agora a gente vai passar esses dois barradinhos no pano de prato. Peguei aqui meu pano de prato, virei ele para o lado avesso ó. E aí, eu peguei aqui ó, a faixinha, o barrado, que foi feito. Lembra que deixamos dois dedinhos de sobra né? E aí, como vamos fazer? Ó, pego aqui os dois dedinhos, eu vou dobrar para dentro aqui ó. E aí, nós vamos passar uma costura com um pezinho de máquina aqui até chegar no final. Quando chegar no final, eu vou dobrar aqui de novo ó, para o lado de dentro. Ela faz o inverso, tá vendo? Bem aqui, rente com o final do pano. Também dá. É uma outra maneira de fazer. Aí, ela vai fazer a mesma coisa. Lembra que eu falei para cortar um pedacinho de tecido de cinco centímetros de largura? É porque eu gosto de fazer um acabamento aqui ó, na parte de cima do pano de prato. E isso é opcional. É... O que que eu faço? Eu dobro aqui da mesma forma, para o lado de dentro, para o lado avesso aqui. E costuro com um pezinho de máquina. Retrocesso, começo, final e repete aqui quando chegar no final. A mesma coisa, dobra aqui né, para dentro ó. Sim. E finaliza a costura. Eu gosto de fazer assim, porque daí fica um acabamento bonito aqui na parte de cima ó, do pano de prato. Depois vocês vão ver o resultado final. Aqui nessa parte aqui, ficou um pouquinho grande, então você pode... Resfirmar. Se você quiser cortar um pouquinho maior, para ficar uma sobra muito grande, você pode fazer que nem eu aqui ó, e cortar. Eu vou repetir o mesmo processo no outro pano de prato. A mesma coisa, o mesmo jeito e depois eu volto para mostrar para vocês com detalhes como ficou. E agora eu vou repetir o mesmo processo no outro pano de prato. Esse modelinho aqui, ó, a gente vira aqui e dobra a parte de cima pra dar o acabamento. E aí você vai dobrando lá no ferro e vai verificando se tá ficando retinho. E esse modelinho aqui, ó, também, já passei lá no ferro. Vocês perceberam que todo mundo usa alfinete, né, gente? Eu não uso alfinete, foi o primeiro principal motivo que eu não gosto muito de alfinete. Eu acho que me atrapalha a vida, minha mão é muito grossa pra ficar... Eu acho que eu me atrapalho mais com alfinete do que sem. Então, eu me adaptei a não usar. Mas em algumas situações eu uso alfinete, aquele prendedor que não chegou ainda no caso das coisas que a gente faz no canal. Mas já teve situações que eu usei alfinete pra me auxiliar, sim. Que eles auxiliem. É que vocês não venham fazendo com alfinete, mas eu tenho... Eu não me adapto muito bem ao alfinete, mas é uma excelente ferramenta pra te auxiliar. Na hora de costurar essa cianinha, é legal virar aqui a pontinha dela, ó. Pra casar. Dentro, deixa eu mostrar aqui, assim, ó. Pra esconder aqui, aqui, ó. Depois eu dou a pressa aqui. Assim, ó. Pra esconder esse comecinho dela e não ter perigo de desfiar. E aí fica o acabamento bem bonito. Agora nós vamos passar uma costurinha aqui, ó. Na beirada, em cima, e aqui na outra beiradinha. Aí dá o retrocesso aqui, e aqui. No começo e no final. E aqui, na parte de cima, ó. Ficou assim. Faz a mesma coisa. Uma costura aqui, ó. Dá o retrocesso. Costura aqui. Toda essa bordinha aqui. Chegou no final. Vem aqui, costura e dá retrocesso. Vou fazer isso e já volto aqui pra mostrar pra vocês. Tchau. Tchau. Esse foi o resultado do nosso passo a passo Dos dois modelinhos de pano de prato Usando apenas a cianinha como aviamento Espero que vocês tenham gostado E se gostaram deixe seu like E é isso aí gente Deixa eu comentar aqui Para a nossa amiga Cadê? Olá Olá Beleza Está passando um carro de som aqui na rua Não é editado O meu react Vou me despedir de vocês rápido Antes que ele ultrapasse aqui Em me dê direitos autorais Um beijo gente Fiquem com Deus Espero que vocês tenham gostado Outros dois modelos de fazer pano de prato Pessoas que explicam melhor que eu Até eu achei Então eu tenho mais o passo a passo Mas um conteúdo complemento o outro aqui no vídeo Vamos deixar o link aqui para vocês E é isso O ruim de gravar de dia É a vida que segue Existe vida lá fora Mas é isso gente Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Se forem lá no canal dela Descreve lá Vem lá no canal do MT Atelier Se já conhecerem Ótimo Um beijo gente Fiquem com Deus E aí Vem lá no canal do MT Atelier